Essas são imagens de Sertânia, no estado de Pernambuco, onde o presidente Jair Bolsonaro vai estar hoje para acionar as comportas do ramal do Agreste, que vai levar água para 2 milhões de pessoas. Esse é um dos destaques de hoje e vamos mostrar também. O Ministério da Saúde deve rever planejamento de distribuição de vacinas contra a Covid-19 por conta de atraso na entrega de doses produzidas pelo Instituto Butantan. Investimento em rodovias. Programa de parcerias de investimentos vai injetar 167 bilhões de reais em melhorias nas estradas brasileiras. Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Fim de semana chegando, o Brasil em dia está no ar para levar informações importantes para você, cidadão. São 8 horas, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro vai estar agora pela manhã no estado de Pernambuco, na cidade de Sertânia, para realizar testes iniciais no ramal do Agreste, que vai levar água a 2 milhões de pessoas do sertão nordestino. A repórter Ana Luíza Prazer está lá e conversa agora com a gente ao vivo. Bom dia, Ana Luíza. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. O início dos testes do canal do Agreste é mais um passo para garantir a segurança hídrica da região do Pernambuco. A estrutura, em conjunto com a doutora do Agreste, vai distribuir água do eixo leste da integração do Rio São Francisco para mais de 2 milhões de pessoas. Após saírem do reservatório de Barro Branco, as águas passam por 8 canais, 3 sifões e 3 túneis, que somam mais de 37 quilômetros de extensão, até chegar ao reservatório de Negros, que tem capacidade de armazenar quase 15 milhões de metros cúbicos de água. Toda essa estrutura integra o marco 1 da obra, que ainda é composta por mais 2 trechos. O projeto de integração do Rio São Francisco tem até agora 97% de conclusão de obras. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ana Luíza, pelas suas informações. E lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia, onde o presidente vai acionar essas comportas. Olha, e os testes no ramal do Agreste vão ser iniciados hoje, como disse a Ana Luíza. O presidente Jair Bolsonaro vai acionar as comportas da estrutura que irá distribuir a água do Eixo Leste do projeto de integração do São Francisco para mais de 2 milhões de pessoas. João vive há 50 anos no sertão de Pernambuco e convive de perto com a seca. Agricultor tira o sustento do que produz no quintal de casa. Para a utilização assim de fazer irrigação, plantar, por aqui não tem, a gente não está ainda com esse recurso ainda não. João é um dos mais de 2 milhões de habitantes que serão beneficiados pelo ramal do Agreste, um dos trechos de integração do Rio São Francisco. Com investimento em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o ramal será interligado a uma outra obra feita pelos governos estaduais, a adutora do Agreste Pernambuco. Quando estiver em operação esse ramal e o Eixo Leste que já está em pré-operação, a questão da água é quem precisa e a água é um grande vetor de desenvolvimento. O ramal do Agreste tem mais de 70 quilômetros de extensão e compõe o braço leste da integração do Rio São Francisco. Depois de pronto, será capaz de melhorar a oferta de água em 68 municípios em Pernambuco. Um alívio para comunidades que passam meses e até anos sem ter acesso frequente à água. Além de ajudar a resolver o problema de escassez de água que assola há anos alguns pontos do Nordeste, a integração do Velho Chico ajuda na criação de emprego e renda. O Matheus conseguiu o primeiro trabalho com carteira assinada há três anos nas obras do São Francisco. Essas obras contribuíram muito na geração de emprego para as nossas cidades, que deu profissão. Deu profissão a milhares de sertaniés que não tinham profissão. Mais de 18 mil quilômetros de rodovias devem ser concedidos neste ano pelo Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Nessas concessões, a expectativa é que os investimentos superem 167 bilhões de reais, dinamizando a economia do país. Um país interligado pelas estradas, onde todos os dias circulam passageiros, trabalhadores a caminho do serviço e toneladas de cargas. E em algumas regiões, a realidade encontrada nas rodovias está longe do ideal. Buracos, lama, pouca fluidez e pouca segurança. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou que em 2019, 59% das estradas do país apresentaram problemas de pavimentação e também de sinalização. Mas como o governo federal pode garantir a qualidade e a segurança nas estradas em um país como este, de dimensões continentais? É neste ponto que entra o Programa de Parcerias e Investimentos, que prevê os leilões de concessões. As empresas ganhadoras firmam contratos para cuidar das rodovias, com obras de duplicação e pavimentação. Em troca, tem a possibilidade de explorar o trecho, com a cobrança de pedágios, por exemplo. Com o Programa de Parcerias e Investimentos, o governo federal deixa de gastar com essas obras, mais empregos são gerados e as estradas ganham em melhorias. Nesse sentido, são mecanismos que permitem destravar investimentos que precisam ser feitos, que podem alavancar a economia. Para 2021, estão previstos leilões para concessão de mais de 18 mil quilômetros de rodovias, com investimentos de mais de 167 bilhões de reais. Cinco projetos já estão em andamento. Entre as concessões, destaque para a Nova Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e é uma das principais rodovias do país. É de extrema importância termos rodovias seguras, com infraestrutura, para dar acesso às principais regiões do Brasil. O ministro André Mendonça esteve no Paraná para mais uma etapa da Agenda Segurança Pública 2021. Neste mês, ele também já foi ao Ceará e ao Rio Grande do Norte para acompanhar operações policiais e ações de prevenção à criminalidade. Essa aproximação com os estados faz parte da estratégia do governo para consolidar o Sistema Único de Segurança Pública. Nosso objetivo é garantir uma melhor segurança pública, valorizando o profissional dessa área, acompanhando o seu trabalho de perto e reconhecendo que, através de um trabalho integrado, coordenado, sistêmico e cooperativo, que nós traremos o melhor resultado para a sociedade brasileira. O Ministério da Saúde informou que vai refazer o planejamento de distribuição de vacinas, pois o Instituto Butantan não deve entregar todas as doses da Coronavac previstas para o mês de fevereiro. Tiago Pimenta traz ao vivo as informações para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Para o mês de fevereiro, o Ministério da Saúde esperava 9,3 milhões de doses da vacina Coronavac que seriam entregues na semana que vem. Segundo o Ministério, nesta quinta-feira, o Instituto Butantan enviou o ofício informando que serão entregues apenas 30% da quantidade prevista, ou seja, 2,7 milhões de doses. A Fundação Butantan é quem produz a Coronavac no Brasil. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, com base em um levantamento da Our World em data, o Brasil é o sexto país no mundo entre os que mais imunizaram suas populações. Ele falou sobre a mudança de planejamento com a redução na quantidade de doses que estavam previstas para esse mês. Vamos ouvir. Agora, temos que rever os grupos prioritários e saber quem poderá ser imunizado refazendo o nosso planejamento. Fica muito difícil planejar sem nós termos a confirmação do que vamos receber. Tudo previsto em contrato. Por isso, continuamos buscando para mitigar situações como essa, contratos com outras empresas, temos conversado com mais seis fornecedores e, mesmo assim, manifestamos o interesse de aquisição de mais 30 milhões de doses no último trimestre de 2021 com o Instituto Butantan, de forma a disponibilizar vacinas para a população brasileira. Esperamos que os cronogramas sejam cumpridos para que possamos efetivar o nosso planejamento e a população brasileira ser atendida com a máxima presteza. Ainda com relação à vacina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária certificou a Pfizer após verificar o cumprimento de boas práticas de fabricação. Todas as empresas requisitadas pela Pfizer envolvidas na fabricação desse imunizante atendem ao protocolo exigido pela Anvisa. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações. E o governo federal vai facilitar a participação de microempreendedores e pequenas empresas em licitações. O certificado digital deixa de ser necessário para esses segmentos. As micro e pequenas empresas venceram 66% das compras públicas no ano passado no Comprasnet, o portal de compras do governo federal. O governo federal ajudou muito esses empreendedores, possibilitando que eles participassem de vendas para o governo. E a intenção é facilitar e incentivar ainda mais a participação dos microempreendedores individuais, os MEIs e das pequenas empresas nas licitações. Para isso, os processos foram simplificados. Para se cadastrar como prestador de serviços, o MEI não será mais obrigado a fornecer os dados da certificação digital no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF. Apenas com a autenticação digital da conta dele no portal gov.br, já é possível se cadastrar. O setor de compras públicas do governo federal movimenta R$ 50 bilhões, com mais de 100 mil contratações por ano. Sempre procure um contador, no caso do microempresário individual, ele não precisa de contador, mas a microempresa já precisa. E não deixe de participar de licitações, você tem vantagem em relação às outras empresas. É um avanço muito grande porque democratiza, porque coloca o ambiente de competição melhor e o governo fica mais próximo do cidadão, com muito mais transparência. A Secretaria Nacional do Consumidor está oferecendo cursos pela internet sobre educação financeira. As inscrições estão abertas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os cursos são de graça e os participantes recebem certificado de extensão pela Universidade de Brasília. Lição número um de economia para não entrar no vermelho, não gastar mais do que se ganha. Conselho antigo, mas ignorado por muitos. De acordo com a pesquisa realizada em dezembro pela Confederação Nacional do Comércio, 66,3% dos consumidores brasileiros estão endividados. A Covid-19 tem uma parcela de culpa, mas a exemplo do ocorrido na pandemia, as famílias poderiam manter as mudanças de hábito quando o assunto é poupar dinheiro. Cidadãos bem educados financeiramente conseguem alcançar uma melhor qualidade de vida, conseguem evitar cair vítimas de golpes e fraudes, aumentam a sua capacidade de planejar as próprias finanças. Planejar para realizar sonhos, programar gastos, conhecer as relações de consumo e práticas abusivas de bancos e comércio. Cursos online com esses temas são disponibilizados de graça pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. O curso, ele traz para qualquer cidadão conhecimento sobre os seus direitos e os seus deveres como consumidor, além de trazer muitos exemplos importantes para uma melhor educação financeira. Qualquer pessoa acima de 16 anos pode se inscrever. E quem já fez o curso de educação financeira garante, o aprendizado vale a pena. Como você usar de uma forma favorável, por exemplo, seu cheque especial, seu cartão de crédito e a variedade do crédito que existem hoje disponíveis no mercado. As inscrições vão até 22 de fevereiro, no endereço aí que aparece na sua tela. Domingo às sete e meia da noite tem o programa Brasil em Pauta aqui na TV Brasil. A entrevistada é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, que falou sobre o programa Abrace o Marajó, que deve ser ampliado para outras regiões do país. Veja um trecho da entrevista. É a primeira vez que nós temos um grupo gestor de um grande programa formado por todas as esferas de poder. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo no Marajó. Mas eu já fui procurada para fazer o Abrace Acre, Abrace Nordeste, Abrace Pantanal, Abrace Ilha de Maré. Então, já estamos procurando. Mas nós queremos fazer isso dar certo para levar esse case de sucesso para outras regiões e para outros bolsões de pobreza no Brasil. É isso, as reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Encerramos com imagens que foram destaque essa semana. Bom dia para você. Bom dia para você. Bom dia para você. Bom dia para você. Abertura